Aos poucos os reforços vão chegando no Sampaio Correia, o time vai anunciando, aqueles que não são anunciados, a gente fala aqui no canal Lécio Costa, narrador. Vão passar aqui ainda falando o goleiro Felipe e o atacante Nádison. Motoclube de São Luís acelera preparativos para o confronto diante do time baiano Juazeirense. E o Romulo Barbosa, volante, vai dar uma palinha aqui no canal Lécio Costa, narrador. O Maranhão Atlético Clube anuncia mais um reforço para a temporada. Trata-se de um lateral esquerdo. Tudo bem, minha galera? Seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso canal Lécio Costa, narrador. Inscreva-se, assine o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. É, o Sampaio Correia está no mercado da bola. O mercado está nervoso. Mas o Sampaio Correia está contratando. Estão chegando os reforços. Aqueles anunciados já pelo Sampaio Correia. Aqueles que não foram anunciados oficialmente. Mas a gente vai trazendo por aqui. Porque tem jogador chegando. Jogador que as redes sociais mostram. Que os clubes também nas suas redes sociais. Dizem, ó, o contrato está fechado. O jogador já foi emprestado ao Sampaio Correia. E assim a gente vai chegando aos nomes. A gente vai trazendo aqui para os senhores. O Thalisson foi o último anúncio do Sampaio Correia. Depois, mais ainda, outros jogadores. Como o Thiago Rosa. Como o Gabriel Gazão. Enfim, vamos destrinchar toda essa moçada aqui para você. Então, é isso aqui no canal. Você sabe que você não perde nada. O Guarani ontem a gente falou. Que estava também anunciando o Titi. Que é zagueiro de 21 anos. Aqui ele, ó. João Pedro Quintino da Silva. O Titi. 21 anos de idade. Natural de Itatiba, São Paulo. Zagueiro. 1,87m de altura. Está chegando para assinar contrato com o Sampaio Correia. Foi o que anunciou o Guarani. Que é o seu time que está emprestando o jogador ao Sampaio Correia Futebol Clube. Então, é mais um que chega aí para reforçar o Sampaio Correia. Mais um jovem valor. Que o Guarani manda. Esse jogador aqui, ele já, inclusive, enfrentou o Sampaio. Em 2021, galera. Então, é porque se lembra do Jean? Jean Silva e tal. Tem uma foto lá do Guarani. Que ele está exatamente na marcação do Jean. E o Titi, aqui, o histórico do Titi. De baixo para cima. 2019, 2020, 2021, 2022. Tudo aqui no Guarani. Do sub-17 ao sub-20 do Guarani. E nessa temporada também agora. De 2023, com dois jogos. Dois jogos. Pelo time do Guarani. Com o jogador, então, sendo emprestado agora para o Sampaio Correia. Então, bota aí na tua agendinha aí. Que esse é mais um que vai chegar para o Sampaio Correia. O João Pedro Quintino da Silva. O Titi. É jogador que o Sampaio Correia vai anunciar oficialmente ainda. É só aguardar e esperar a Bolívia querida. Pois é. Gradativamente. O time vem. Está anunciando um, anunciando o outro. A gente vai trazendo por aqui também. Então, dá uma olhadinha nesse aqui. Ó, Tiago Rosa da Conceição. É mais um que chega ao Sampaio Correia Futebol Clube. Tiago Rosa. Vem do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Jogador de 21 anos de idade. É de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Lateral esquerdo. 1,84m de altura. 79kg. Vamos destrinchando tudo aqui para você. E o Tiago Rosa é o seguinte. 2019. Grêmio no Sub-17. 20 no Grêmio, Sub-20. Aí foi emprestado para o Pelotas. Retornou do Grêmio no Sub-23. Teve em 2022. Foi emprestado para o Havaí. E aí é agora emprestado ao Sampaio Correia. No Havaí foram 11 jogos, hein? E uma assistência. Aí o lateral esquerdo, o Tiago Rosa. que chega para o Sampaio. Sampaio Correia que também tem direitos federativos sobre o jogador. Juntamente com o Grêmio. E assim Sampaio adquirindo aí também direitos em relação ao jogador. Com o Grêmio também. Com o percentual. Então vem aí o Tiago Rosa para o time do Sampaio Correia. Vai dizendo aí se você gostou ou se não gostou. Aí dos atletas que estão sendo anunciados pelo Sampaio Correia. E aqueles que não estão sendo anunciados. A gente vai antecipando aqui no canal. Laércio Costa é narrador e você não vai perdendo nenhum lance. Tem um Gabriel Gazão que está chegando também por aí. Então fica ligado. Porque é mais um que chega para o Sampaio Correia. Antes minha galera. Eu quero também dar um recadinho aqui para você. Da caninha de ouro. Apresentamos a você a cachaça mais autêntica e saborosa do Brasil. Feita com paixão e tradição. Que marca a vida das pessoas. Esteja você em uma festa animada ou apenas relaxando em casa. A nossa caninha do ouro é a melhor opção em qualquer ocasião. Peça agora a sua caninha do ouro. Na autêntica caninha brasileira e deixe o sabor do Brasil invadir o seu dia. Para pedidos e mais informações. Ligue para 98. 81 1561 17. 81 1561 17. Cachaça, tradição, paixão e sabor. Apenas para você. Caninha do ouro. A melhor opção em qualquer ocasião. Beba com moderação. Não vai exagera não. É fim de ano, né? Você também precisa. E olha, se dirigir não beba. Se beber não dirija. É o recadinho também. Aí da caninha de ouro. Galera, então você gostou aí. Tem Tite, tem Tiago Rosa. Tem Gabriel Henrique. É o Gabriel Gazão. Sampaio Correia. Também junto ao Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Gabriel Henrique Lima Santos. De Apucarana, no Paraná. É o meia-volante. O Grêmio já disse que está emprestado ao Sampaio Correia Futebol Clube. Então, o Gabriel Henrique. Ele chegando aí ao Sampaio Correia Futebol Clube. O Gabriel Gazão. É de Apucarana, lá no Paraná. Vamos então aos dados históricos. O jogador tem só 22 anos. O meia-volante. Aqui o histórico dele no Juventude. Em 2018, no Sub-17. 2019, teve no Sub-19, no Sub-20. Do Juventude, primeiro no Sub-19. Do Grêmio e do Sub-20. E é jogador do Grêmio, que veio participando em 2020 também. Aí teve no Pelotas, por empréstimo. Aí no Grêmio, 2021. Grêmio, de novo no Sub-23. 2022, emprestado então para o Havaí. Esse jogador, ele vai configurar no Sampaio Correia Futebol Clube nessa temporada de 2024. E aqueles outros nomes que nós já também divulgamos aqui, que os senhores já conferiram com a gente. E podem conferir mais uma vez, porque a gente vai trazendo todo o histórico dos jogadores. O Thalisson, você já sabe, você já acompanhou. O Iago, Iago Correia Silva Sena. Também zagueiro, você já conferiu com a gente. Histórico aqui também do jogador, que estava no Vila Nova e veio para o Sampaio Correia Futebol Clube. Aí, além do Iago, tivemos o Gustavo Santos Simões. Jogador que estava no Osaka, lá do Japão. E que também vem ao Sampaio, Gustavo Santos Simões, que é centroavante, é ponta direita, atacante. Então, está aqui o histórico do garoto. Ele vem aí para configurar o ataque do Sampaio Correia. Vem por empréstimo do Havaí. Sua trajetória toda aqui também nós já mostramos. Só estamos dando aqui um alento para o torcedor, para você saber exatamente aquilo que está chegando no Sampaio Correia. Os jogadores que vão se integrando ao grupo tricolor. E o Sampaio Correia vai se movimentando nesse mercado tão nervoso, que é de princípio de temporada. E que, lógico, a gente tem que estar trazendo todas as informações aí para o torcedor da Bolívia, querida. Que estava tão preocupado, o torcedor estava tão preocupado. E o Sampaio Correia vai, então, se movimentando aí no mercado, no sentido de trazer aí esses reforços. Eu vou dar uma dica da Refricenta e Refrigeração. Não sai daí, tem mais novidades do Sampaio Correia. Então, fica aqui com a gente. Dica Refricenta. Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Angel, sou o vendedor da Refricenta aqui de São Cristóvão, da filial. E venho conversar com vocês sobre capa traseira. Ou isopor, né? Que a maioria do pessoal conhece. Então, estamos aqui com dois modelos disponíveis. Esse daqui, ele dá na CRB36-39. Esse daqui na CRM-33. Dá em algumas práticas também, BRM-38. E vários outros modelos, certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Chama pela DM ou então pelo link que está no nosso perfil, tá bom? E estamos aguardando vocês. Refricenta e Refrigeração. Quem conhece, recomenda. Pois é. Sampaio Correia está programado para sábado. Mais um amistoso. Amistoso. Mais um amistoso não. Foi o jogo treino contra a base. Agora o primeiro amistoso do Sampaio Correia. Enquanto seu adversário já vai para o segundo amistoso. Dentro da sua programação, jogou o primeiro. Vai agora para o segundo amistoso. Que realiza também no sábado. Quero até fazer uma correção em relação ao conteúdo da nossa live de hoje. Que eu falei que seria hoje o jogo do Potiguar. Mas o jogo hoje é da Juazeirense, tá? Jogando, fazendo mais um amistoso. O jogo do Potiguar vai acontecer no dia 30, né? Então, dia 30 contra o Atlético Cearense. Essa é a informação correta aí para você que nos acompanhou também na live de hoje. E aí eu te convido para você também nos acompanhar nas nossas lives diárias de segunda a sexta-feira. Às 11h15 da manhã. Acione aí o sininho para você ser comunicado do momento do início da nossa live todos os dias de segunda a sexta. Aqui no canal. Laércio Costa, narrador. Olha, por aqui vai passar o Nadson. Nadson que espera ter a oportunidade de jogar na sua posição. Porque ele reclamou muito que no ano passado, no ano de 2022, na verdade. E no ano passado, né? Porque ainda não terminou 2023. Ele jogou bem porque o professor Condé o lançou sempre na posição que ele gosta. jogar mais próximo dos atacantes, jogar no time, então, como atacante e não mais como defensor. Então, quando entrava no time, entrava exatamente na posição que ele é especialista. E por isso ele rendeu bastante com o professor Leonardo Condé. Ele vai falar tudo isso aqui. E já com o Felipe Conceição, não teve essa sorte. Vamos ouvir aqui o Nadson no canal. Cara, é nosso primeiro treino em campo aberto. Um jogo contra a base aí pra gente colocar em prática o que a gente vem treinando. O professor Thiago vem pedindo aí no dia a dia pra gente. E eu acho que a gente se saiu bem, né? Conseguiu aí colocar bastante em coisa que a gente vinha treinando. A gente conseguiu colocar nesse amistoso aí, nesse coletivo. Creio que a equipe se comportou muito bem e fez aquilo que o professor vem pedindo. Com certeza. É a posição que eu sempre joguei, né? De extrema, é onde eu me sinto bem. É onde eu sei que eu posso render mais e ajudar mais a equipe. Então, continuar trabalhando firme aí pra continuar tendo oportunidade naquela posição ali e responder a altura. Cara, a gente teve algumas conversas, né? Um cara muito inteligente que vem me passando bastante confiança. Eu acho que é isso que o atleta precisa. É ter a oportunidade e estar com confiança pra jogar. E ele vem passando isso pra gente, pra todos os atletas. Mas creio que agora é só mostrar dentro de campo aí, dar o meu melhor e conseguir ajudar a equipe. Boa sorte ao Nathson. Galera, não esqueça aí do sorteio da camisa no dia 5 de janeiro, tá bom? Você pode mandar seu pix aqui, canalalicnpix.gmail.com. Se você for premiado, é a nossa premiação desse mês agora de dezembro, que a gente vai aí pro dia 5. Você pode, inclusive, acompanhar ao vivo com a gente no aplicativo sorteador, tá? Então, você pode ver como é a dinâmica do sorteio. Envie aí o seu pix pra nós, canalalicnpix.gmail.com. São poucos os participantes ainda. Mas a gente agradece muito essa galera que tá participando. Você, enganhando, tem a escolha da camisa, do seu clube preferido, que pode ser também do Motoclube de São Luís. Pode ser... Ah, deixa eu só fazer aqui um detalhe aqui, dá um detalhe. Tem torcedores, ah, mas Motoclube de São Luís, a gente já sabe que é de São Luís, mas é porque o nome do Motoclube é Motoclube de São Luís, tá bom? Só pra fazer esse registro. E a do Motoclube, tem também a nova do Motoclube de São Luís. Você pode pedir, se quiser a rubro negra, se quiser essa camisa retrô do Motoclube, a verde e branca. Foi o primeiro informe do Motoclube de São Luís, então vamos lá. Aí o Maranhão Atlético Clube também tem essa camisa linda aqui, ó. Camisa com listas verticais, tá linda, tá ou não tá? E essa com listas horizontais também, muito bonita essa camisa branca do Maranhão. A do Imperatriz, pelo amor de Deus, camisa linda, essa colorada aí, colorada, lá do Vale Tocantino. Então, lá das Imperosas, tá aí o Cavalo de Aço, galera. E a camisa do Pacto Pinheiro Atlético Clube não fica pra trás. Essa camisa com listas verticais também, muito linda. A do Pinheiro, então participe com a gente, tá aqui na tela, canal alicenpix.com, tá bom? Vou dar aqui um recadinho da Mebal e volto com a entrevista do Felipe. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatrac de ao lado do sinal, o WhatsApp 987242849 ou ligue 32385050988020326. Falando, Felipe. Bom, é muito bem proveitoso, né? A gente foi... Fizemos hoje o nosso primeiro campo aberto contra a equipe da base, equipe que vai viajar para Tata São Paulo. Um molecada bem esperta já, que muitos já estão treinando com a gente. Acho que independente do resultado, a equipe treinou muito bem. Tentamos botar em prática tudo o que foi treinado aí nessas dez dias, duas semanas de trabalho. treinado, que é um tempo muito curto ainda, mas deu para ver que a gente está conseguindo assimilar bem o que o professor está pedindo. A quantidade de jogadas que nós queremos hoje, finalizações, tudo o que foi feito no trabalho durante a semana. Então, foi bem proveitoso isso hoje. Já temos outro, também, todo sábado. E a galera vai se conhecendo, né? Atletas chegando ainda, muitos atletas chegando. Outros ainda não puderam treinar. Então, pelo pouco tempo de trabalho, está sendo muito proveitoso. É, a galera que está chegando, assim, equipe grande, a gente sempre quebrou os jogadores. Todo mundo que está chegando está vindo com empenho, com disposição de ajudar. Então, a galera que está chegando, a gente está tentando ambientar. Como eu fui bem ambientado quando eu cheguei aqui, a gente está tentando deixar a galera mais tranquila possível, tentando deixar o ambiente mais leve possível, para que o cara possa chegar e desempenhar seu melhor papel. Já temos um jogo aqui há menos de duas semanas, então, estamos tendo que ultrapassar algumas etapas, né? Porque o tempo é curto de treino, período de Natal, Ano Novo. Então, a gente não pode vacilar. Então, os atletas estão chegando. A gente está tentando deixar eles o mais tranquilos possível. Mas, já avisando também que dia 7, a gente tem um jogo muito importante e todo mundo vai ter que chegar próximo do seu ideal no jogo. Melhor, né? O meu último jogo tinha sido em novembro, né? Então, esse período de férias é férias, né? A gente tenta fazer alguma coisa ou outra, mas não é nada próximo do que o nosso dia-a-dia. Mas, pelos meus dez dias de treino aí, já deu uma evolução muito grande. Principalmente na parte específica de goleiro ali. Se eu pegar o meu vídeo da minha apresentação e meu vídeo treinando hoje, dá para ver que a evolução está sendo muito boa e gradativa. A gente vai melhorando cada vez mais, ficando mais rápido, mais ágil. Para que a gente possa chegar no dia 7, mais próximo possível do ideal. Tá aí, ô Felipe. Rapaz, Sampaio Corrêa, vai que vai, hein? Tá indo bem. Eu tenho certeza que o torcedor está gostando. Tem alguns torcedores que ficam assim meio reticentes, né? Pô, será que vai dar? Por tudo que aconteceu nesse ano com o Sampaio, ano do centenário, né? Com o grupo que verdadeiramente não deu certo aí para o Sampaio Corrêa. Não foi legal, né? Mas é isso aí. Vida que segue. Abraço aí para a galera do Projeto Educando com Esporte Barreirinha, ao comando do nosso amigo Carlito, fim de temporada. Aí na tela para você aí, a parceria do governo com a Equatorial Energia, no projeto de lei de incentivo ao esporte. Grande abraço, Carlito. Valeu, meu amigo. É isso aí. A moçada gostou muito da temporada aí do Projeto. Motoclube de São Luís. Galera, vamos falar do Motoclube de São Luís. O time rubro-negro-maranhense está se preparando e intensificando os seus treinamentos para encarar o Cancão de Fogo, rapaz. Cancão de Fogo. Tem atletas experientes. Nada que o Marcinho não saiba, não conheça. Tem um baixinho joadá chamado Clebson, 38 anos de idade. Gosta de bater uma falta ali por baixo da barreira. O Moto tem que tomar cuidado, hein? Muito cuidado. O jogo lá vai ser extremamente difícil. Tem uma equipe experientíssima com uma média de idade pouco mais de 30 anos. Jogadores, muitos jogadores experientes. Essa molecada do Moto tem que voar para cima deles, hein, Marcinho? Tem que voar mesmo, eu tenho certeza. A gente confia nesse trabalho do professor Marcinho. E quem passa para falar aqui dos treinamentos muito proveitosos do Motoclube de São Luís, já faltando poucos dias para essa verdadeira decisão da pré-copa do Nordeste, é o Rômulo Ferreira, volante. Fala aí, Rômulo. É um grupo já que se conhece, porque o professor Marcinho também tem bastante confiança. E ele tem nos passado isso no dia a dia, em cada trabalho. O que eu posso dizer é que será um grupo aguerrido, um grupo que não vai faltar à vontade. É um grupo unido, que é o principal, porque se não tiver isso num grupo, as coisas não acontecem, não há resultados. Então, eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho e trazer um grande resultado. Em nome de Jesus, agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar vestindo uma camisa grande, uma camisa de um clube que tem muita tradição. E sobre a pré-temporada, a gente vem se dedicando ao máximo. Dá para ver nos resultados, né? A gente teve um bom mistoso contra o Altos, também contra o Chapadinha, que dentro de casa a gente fez um bom trabalho. A gente está assimilando bem aquilo que o professor Otávio, o professor Marcinho Guerreiro tem pedido para que a gente possa fazer e dar o nosso melhor dentro de campo. E sobre essa pré-temporada, a gente tem se doado da melhor forma. A gente tem sofrido um pouco, mas esse sofrimento vai nos fazer colher grandes frutos lá na frente. A gente tem se mostrado um grupo muito comprometido com o trabalho. E isso é importante, viu, Romulo, esse compromisso, trabalho, foco do jogador, nada mais interessante, importante nesse momento, né? Para o time do Motoclube de São Luís, né? Que vai ter esse compromisso tão, mas tão difícil mesmo, né? Diante do Cancão de Fogo, uma equipe bem experiente. E a gente vai para lá para buscar mesmo esse resultado. Eu digo, a gente, a gente mesmo, nós maranhenses, né? Que verdadeiramente torcemos para o futebol do estado do Maranhão. E por falar em Maranhão, o Maranhão Atlético Clube, o Macão anunciou nas suas redes sociais mais um reforço lateral esquerdo. Olha ele aí, rapaz. Davi Lopes, lateral esquerdo, contratado pelo Maranhão Atlético Clube, o Macão Machão da Ilha. Anunciou, então, nesta quarta-feira, ontem já, o Maranhão, em seus perfis nas redes sociais, a contratação do lateral esquerdo Davi Lopes, de 21 anos, e já iniciou as atividades de pré-temporada com os demais atletas do quadricolor no Parque Valério Monteiro. Revelado nas categorias de base do ABC de Natal, Davi Lopes se profissionalizou, perdão, no Santa Cruz de Natal, e também atuou por Rio Claro de São Paulo e Globo do Rio Grande do Norte, na temporada de 2023. O lateral disputou a Copa São Paulo de Futebol Juniores pelo América de Natal, defendeu Santa Cruz, também de Natal, no Campeonato Potiguar, e também jogou no Baraunas durante a segunda divisão do Potiguar. No total, Davi disputou 26 partidas no ano e marcou dois gols. Com a saída do glorioso Gabriel Fontes, o Maranhão estava com essa lateral esquerda descoberta, né? Então, está aí o Davi Lopes, que chegou agora para reforçar o Maranhão Atlético Clube. E para finalizar aqui, os adversários de Sampaio Motoclube de São Luís, o Potiguar, adversário do Sampaio, realiza amistoso no dia 30, e vai ser contra o Atlético Cearense. O Potiguar já realizou um amistoso antes com o Ferroviário do Ceará também, e perdeu de 1 a 0. Mas o time está focado, e o que interessa mesmo é a evolução da equipe, segundo o seu treinador. Já a Sociedade Desportiva Juazeirense, dia 28 hoje, né? Realizando o amistoso aí diante do Jacobina. Amanhã a gente traz todos os detalhes desse amistoso. A equipe que já realizou também jogo, treino com o Petrolina, contra o Bonfim, ganhou de 2 a 0, amistoso, lá no estádio Adalto Moraes, e tem aí mais esse compromisso para ser realizado. Os times estão querendo, está em forma aí. Vai ser uma grande decisão, vai ser um grande jogo aí do Motoclube com o Juazeirense, vai ser um grande jogo com o Sampaio Correio e o Potiguar. Vamos que vamos, moçada! Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, muito legal para o fortalecimento, compartilhe, faça sempre os seus comentários aqui. Lembrando, a nossa live é amanhã, galera. Às 11h15 da manhã estarei com o Acácio, e com a tua participação através do número 98981769039. Grande abraço, fique com Deus e até mais!